Ele é natural de Vila Velha, começou a carreira política aos 16 anos como radialista. Está no primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa com a palavra deputado Torino Marques. Seja bem-vindo deputado ao nosso espaço. Prazer muito grande, Patrícia Bravinha. Prazer aí ter vocês aí assistindo também com a palavra para a gente prestar os esclarecimentos aí. É o quinto semestre deste mandato do deputado Torino Marques, eleito por você. Obrigado. Antes da gente começar o bate-papo, gostaria de destacar que essa gravação está respeitando os protocolos de segurança no combate à Covid-19. Deputado, o senhor vem de uma experiência ampla na comunicação do Estado, passou por vários veículos. E como foi essa transição dos meios de comunicação para o parlamento? A gente começa, eu comecei no rádio em 1983 e foi uma experiência muito louvável, muito prazerosa. Logo depois eu migrei para a televisão e fiquei ali com os dois, TV e rádio. O que eu falo sempre para as pessoas é que na televisão e mesmo no rádio, quando você faz uma matéria sobre um bairro, um município do Estado do Espírito Santo, você só mostra o que está acontecendo ali, o que já é fato. Mas você como um parlamentar tem como sim fazer um projeto de lei, fazer alguma coisa a mais pela população. E isso que me colocou de fronte ao parlamento, ou seja, me candidatar a deputado estadual pelo Espírito Santo. E qual é o balanço que o senhor faz dessa experiência até agora? Eu acho que cada dia é uma experiência nova, cada dia é um momento que eu tenho que transpassar, porque não existem facilidades. Eu como faço um trabalho independente, ligado diretamente à população, às vezes fica mais difícil nós conseguirmos algumas aprovações. Mas graças a Deus, graças ao apoio popular que tenho, as aprovações estão acontecendo. Claro, também os meus pares da Assembleia Legislativa são 30 deputados. A gente tem que ter uma maioria para uma aprovação de um projeto de lei que é pedido pela população. E eu acho que esse acordo que nós temos aqui na Assembleia Legislativa é muito importante com os deputados, com os meus pares. Mas trabalhar de forma independente, a gente está bem próximo à população, mas está um pouco mais afastado da má política que nos cerca. É, o senhor tem aqui deputados com vários mandatos para poder trocar experiência. Tem um Ferraço, por exemplo, com 12 mandatos. Ferraço é um querido, é um homem de Cachoeira do Itapemirim, um homem que tem uma experiência como parlamentar muito grande e que me dá muito apoio. Não somente Ferraço, mas também doutor Hércules, eu não vou nominar todos, porque são muitos deputados e aí fica até injusto, né? Mas todos os deputados prestam uma ajuda muito grande para mim que estou entrando aqui, estou com dois anos e meio como parlamentar. Tem muito que aprender ainda com esses homens. E o senhor chegou já aqui na Assembleia como presidente da Comissão de Comunicação e Cultura. Qual o legado que o senhor deixou desse tempo, dessa gestão do senhor do colegiado? Olha, foi um legado muito bacana, porque nós conseguimos fazer várias aprovações de pedidos da população, porque as pessoas precisam, o que eu falo sempre é que aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Comunicação Social e Cultura, ela não tinha uma continuidade, porque elas acontecem de 15 em 15 dias. No mandato anterior dos outros deputados que assumiram a comissão, eles fizeram às vezes quatro reuniões em um mandato inteiro, ou seja, ficava como se fosse uma reunião da Comissão de Comunicação Social e Cultura por ano. Eu não. Eu, no semestre que eu assumi, no primeiro semestre que eu assumi como presidente da Comunicação Social e Cultura, eu fiz várias reuniões, ouvi muitas entidades, pessoal de Vila Velha, de Conha, de Santa Tereza. Nós fizemos várias reuniões. Eu acho que o que importa, o que vale para um deputado que assume uma comissão é ter a participação da população, fazer as reuniões das comissões e isso tem que acontecer sempre. Com a experiência que o senhor teve na Comissão de Cultura, como o senhor vê hoje a recuperação do setor pós-Covid, com os desdobramentos da pandemia, que foi um dos setores mais atingidos que foi o setor de cultura? Eu acho que essa pandemia veio para atrapalhar não só a cultura, mas tudo, tudo no mundo. Eu acho que muita coisa deixou de acontecer com essa pandemia. A economia foi destruída, a saúde também foi destruída. Então, o setor de cultura, as pessoas que fazem eventos, elas têm que ser ouvidas. Eu acho que a pandemia atrapalhou muito esse momento e, com certeza, a cultura do nosso Brasil. Deputado, quem acompanha um pouquinho do dia a dia aqui do parlamento sabe que o senhor sempre trata de um tema, que é a causa autista, do autista. Por que essa afinidade com esse tema? Patrícia e telespectadores, isso aconteceu desde a época da comunicação, quando eu estava na TV, eu representei o Estado do Espírito Santo em São Paulo, no Teleton. Durante 11 anos eu fui representando o Teleton, que, logicamente, os autistas também participam, além dos deficientes físicos, síndrome de Dow. Então, eu tenho essa afinidade para ajudar essas pessoas. Isso vem do meu coração, acho que vem da criação que eu tenho em casa, minha mãe, amar ao próximo como a si mesmo e, principalmente, essas pessoas que têm necessidades especiais. Por isso que eu abracei a causa autista, porque eles tinham uma questão de laudo pericial com o médico. De nove em nove meses eles tinham que ir ao médico para conseguir um laudo, para comprovar que ele era autista. A pessoa, quando nasce autista, ela vai ser autista eternamente. E eu consegui colocar um projeto de lei na Assembleia Legislativa que esse laudo fosse de 60 em 60 meses, ou seja, de 5 em 5 anos. E nesse mesmo projeto de lei eu já consegui colocar uma emenda para que seja por tempo indeterminado. Para que as pessoas não tenham que ficar indo ao médico sempre para comprovar que o filho dele é autista. Até porque esse atendimento exige equipe multidisciplinar e, muitas vezes, eles são atendimentos caros que nem plano de saúde, às vezes, concede, né? Perfeito, nem plano de saúde consegue. Então, é inaceitável que eles tenham que ir ao médico de nove em nove meses e depois, com esse projeto de lei, agora de 5 em 5 anos, e nada melhor para que seja de forma indeterminada. Os autistas e, principalmente, os pais, os autistas, os familiares, eles merecem esse respeito, com certeza. Inclusive, deputado, o senhor foi autor de uma proposta que cria o mês de conscientização para tratar dessa questão do autista. Mês de conscientização. Vai ser abril. É o projeto de lei 11.212. Porque é o abril azul, né? Que nós dizemos. Porque o autista, ele vê muito a cor azul, ele gosta muito dessa cor azul. E ela é representativa ao autismo. Então, nós temos aí esse abril azul para homenagear os autistas e os familiares do Espírito Santo. É um momento de não só homenagear, mas também discutir políticas públicas para essa área, né? Nós temos. Por isso que nós temos uma frente parlamentar, que vai acontecer aqui na Assembleia Legislativa, para a gente discutir, trazer os familiares e os autistas para saber o que nós podemos fazer em políticas públicas para essa população que merece toda a atenção. Deputado, outra proposta do senhor é o atendimento de preferência na rede de saúde para pessoas com deficiência sem necessidade de marcação da consulta. Por que isso? Porque é muito difícil um familiar que tem um filho com um problema de conseguir essa marcação. Nada melhor do que a pessoa, se ele estiver passando por um momento difícil, levar até um consultório médico e lá ele não precisa de fazer a marcação. Se tiver um médico disponível, atende essa pessoa na hora, naquele exato momento que ele chega. Isso é para dar mais facilidade para os familiares. Deputado, recentemente foi aprovado um projeto do senhor que prevê acompanhantes para as pessoas que vão ser vacinadas pela Covid-19. Por que essa ação do senhor? O que nós temos visto depois do início da pandemia é algumas pessoas mandando informações dizendo que as vacinas não estão sendo aplicadas por alguns maus profissionais de saúde. Isso nós não podemos deixar. Então, o que eu quero é mais clareza e que as pessoas possam ver que foram vacinadas. Fiz um projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa para dar mais transparência nesse momento da vacinação. Quando você for ser vacinado ou vacinada, você pode levar um acompanhante com um telefone celular para fazer a filmagem naquele exato momento para evitar que um mal profissional não aplique a vacina e só introduza a injeção no braço dessa pessoa. Então, por isso que nós fizemos esse projeto de lei para mais transparência. Transparência é sempre importante, inclusive a do voto na hora de votar. Por isso que nós estamos brigando também. Sou uma pessoa que bato palmas para o voto auditável para todas as eleições que estão por vir. O senhor chegou a apresentar um vídeo aqui na Assembleia sobre uma situação dessa, né? De que a vacina não foi aplicada. Não foi aplicada. A enfermeira aplicou, enfiou a injeção, tirou, mas o produto ela pegou e jogou no chão. E nesse caso, o marido dessa paciente, ele tinha sido colocado para fora. Colocado para fora que eu falo assim, olha, o senhor pode se retirar, por favor, porque não pode ficar ninguém aqui dentro além da pessoa. Só que na hora que ele saiu, a porta ficou entreaberta. E pela porta, ele foi filmar, achando que aquilo fosse acontecer. Ela enfiou a injeção, tirou e jogou, não inoculou, né? O produto que estava lá dentro, jogou no chão. Eu não sei por que fez isso. Parece que... E foi aqui em Vitória. A enfermeira foi afastada. E isso que tem que acontecer. Agora, logo depois desse problema, que eu fiz o projeto de lei, que agora toda pessoa que for ser vacinada pode entrar com o acompanhante para filmar o momento da vacinação. Eu vou pedir licença ao senhor para um breve intervalo. E você que está em casa, não saia daí. Nós voltamos já. O Com a Palavra está de volta e hoje nosso entrevistado é o deputado Torino Marques. Deputado, o senhor é vice-presidente da Comissão de Turismo aqui da casa e que agora vai ter que discutir quais os desafios para vencer todo esse prejuízo pós-Covid. São desafios muito importantes para a população. Eu estou na comissão como o vice-presidente da Comissão de Turismo, a qual o Carlos Von é o presidente. Eu venho desde a época que eu estava presidente da Comunicação Social e Cultura. Continuei na de turismo. Estamos fazendo várias reuniões, chamando várias entidades para a gente discutir o que aconteceu logo depois ou nesse período da Covid-19, uma pandemia mundial, para a gente tentar ajudar um pouco mais o pessoal da cultura que está passando uma perrengue, Patrícia, muito grande. E vamos convidar você para vir participar aqui com a gente dessa comissão de turismo da Assembleia Legislativa. Com certeza nós vamos trabalhar para que o turismo do Espírito Santo seja mais valorizado e não tenhamos aí algumas pessoas dizendo que para não vir turistas para o Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma capital do turismo. Nós temos aí as regiões serranas, nós temos as regiões de praia, Guarapari, por exemplo. Então nós vamos saber o que nós podemos fazer para ajudar um pouco mais o turismo aqui no Estado. Deputado, geralmente quem vem assim, o senhor já deve ter tido amigos, eu também, e diz que acaba se encantando com a beleza do Estado e sempre tem aquela coisa de dizer que é muito mal explorado. O que o Espírito Santo precisa para despontar aí como rota turística? Valorização. Nós temos que colocar aqui no Espírito Santo para as pessoas do mundo inteiro saber que nós temos que explorar o turismo e não explorar o turista. O que muitas vezes acontece. Nós temos pratos típicos maravilhosos, às vezes com preço muito salgado, que isso espanta. Você vai comer uma muqueca às vezes aí, você vai gastar aí quase 200 reais por um prato, por uma muqueca catuxaba. No mínimo, né? No mínimo. Então nós temos que fazer isso aí, fazer com que as pessoas entendam. Nós temos que explorar o turismo do Espírito Santo, que vai fomentar muito mais para o Estado e explorar menos o turista. Deputado, o senhor é autor de algumas proposições nessa área do turismo e a gente pode dizer aí, a questão do forró de Itaúnas, que agora é um patrimônio imaterial, o que significa ser um patrimônio imaterial? Quando eu estava na Comissão de Comunicação Social e Cultura, nós fizemos uma frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Até no dia dessa frente, vieram pessoas ligadas à cultura do Estado do Espírito Santo. Nesse dia, nós colocamos uma banda de forró para tocar aqui. E um dos pedidos das pessoas que vieram participar, principalmente o pessoal lá de São Mateus, era que Itaúnas fosse considerada a capital nacional do forró. Então, nós temos hoje aí Itaúnas, a capital do forró. É um bem imaterial do Estado do Espírito Santo. Quero parabenizar o pessoal da cultura, o Isnaldo lá de São Mateus, também o Japão, que são pessoas queridas. Eles fizeram esse pedido. Nós conseguimos botar esse projeto de lei que o governador do Estado do Espírito Santo, eu não sei por que, não sancionou. Ele voltou para a Assembleia Legislativa e nós aqui, os 30 deputados, mais uma vez parabenizando os meus pares, nós aprovamos. E hoje, Itaúnas é um bem imaterial. O forró de Itaúnas é um bem imaterial. O que é isso? O que representa isso? Você vai poder fazer mais propagandas, porque tudo começou em 1985, nos anos 2000, esse forró teve o boom dele, fortaleceu muito mais lá em Itaúnas. O pessoal vai poder fazer mais propagandas sobre isso, vai fomentar o turismo naquela região com mais vontade, a rede hoteleira, as pessoas que fazem seus quitutes, seus produtos artesanais também, vão poder divulgar muito melhor. Bem imaterial, isso é uma vitória do povo capixaba. É, além de gerar toda essa questão, né, do desenvolvimento em torno desse bem imaterial, tem a preservação do próprio bem, né, que é o jeitinho de dançar, que é toda a tradição que aqueles nativos de Itaúna trazem nesse forró, né, que é específico. É uma maravilha isso. Inclusive, lá em Itaúnas, tem cursos para você fazer forró, para você dançar forró. Eu só sei arrastar o pé, eu não sei dançar muito bem, mas o que vale é a cultura do nosso Brasil, que é o forró brasileiro. E Itaúnas, hoje, é um bem imaterial o forró de Itaúnas. E tem mais coisa ainda nessa área de turismo, né, tem a preservação dos casarios, tem o casario de Santa Tereza, o senhor tem uma ligação com Santa Tereza, né? Tenho, tem casarios em Santa Tereza, tenho ligação em Santa Tereza, porque eu sou munícipe daquela cidade, linda há mais de 25 anos. E tem os casarios de Santa Tereza, casarios também em São Mateus, a preservação. A Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, ela precisa de dar mais atenção a esses casarios, porque é a história do nosso Estado. É a história do nosso Estado que tem que ser preservada. Esse é o trabalho que nós fazemos na Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. E vamos continuar cobrando ao Estado, viu? Você tem também, né, um casario que é bem conhecido aqui no Estado, que é o de Muqui, tem todo o folclore lá no entorno, que é mimoso, que é a cidade vizinha, mas às vezes você vai visitar esse lugar, não tem um café, não tem uma atração, isso tudo que precisa pensar do bem-estar do turismo. Olha, Patrícia, eu vou falar a verdade, você falou que não tem um café, né, quando chega lá. Tem sim, é uma grande região produtora de café, o Estado do Espírito Santo é fortíssimo nessa área, o que falta é a divulgação, é o que eu falo sempre, é explorar o turismo e não o turista. Lá em Mimoso do Sul, nós conseguimos aprovar um projeto declarando de utilidade pública a Associação de Folclore de Santo Antônio de Muqui, a Asfossan. Nós temos que valorizar isso. O turismo tem que ser valorizado no Estado do Espírito Santo. E eu estou fazendo esse trabalho aqui, basta você aí, seguir minhas redes sociais, viu, pessoal? É, Muqui e Mimoso são muito ricos em história, tem aquele festival de sanfone da viola, de São Pedro de Itabapuana, quem não foi tem que ir, que é muito legal, né, deputado? Não é só lá não, todo o Estado do Espírito Santo é rico nessa, nos sanfoneiros, um abraço muito grande para os sanfoneiros do Estado. Com certinho ainda, né, deputado? E o senhor agora, uma mudança de assunto, falar de defesa, proteção à criança e ao adolescente, um tema bem sério, o Espírito Santo tem 519 notificações de crimes sexuais contra crianças e adolescentes nos primeiros meses de 2021, e o senhor faz parte desse desafio, né? É, eu entrei na comissão da criança e do adolescente por convite do meu grande amigo, o delegado Danilo Baiense, o delegado Danilo Baiense é o presidente, o vice-presidente é o capitão Assunção, é um momento muito difícil que nós passamos no mundo, tá? As crianças não estão sendo respeitadas, as crianças estão sendo maltratadas, às vezes no próprio berço, tem crianças que estão sofrendo atos sexuais logo ao nascer, em casa, pelo pai e pela mãe, tem pais que já projetam o filho para cometer atos sexuais, isso dá muito dinheiro, eles vendem essas imagens, e nós temos que, puxa vida, valorizar a criança, é o início, é naquele momento que você consegue construir a identidade de um jovem para se tornar um homem que respeite não só, não só as leis, mas respeite principalmente, hoje, o que tem acontecido muito, as mulheres estão sendo espancadas, e mulher de forma alguma deve ser espancada. Por isso que eu estou na comissão da criança e do adolescente, e também no combate às drogas do Estado do Espírito Santo, para que a gente consiga abraçar essa causa com mais força, e preservar o futuro das nossas crianças. É, e outro desafio dentro dessa comunicação, como o senhor disse, é a política sobre drogas, recentemente uma autoridade destacou que o Espírito Santo tem alcançado, os criminosos, um potencial bélico quase se aproximando do Rio de Janeiro, a gente pode pensar que é muito, mas guardada a proporção de populacional, é outro grande desafio. Um grande desafio, além desse que você colocou, especificou aqui, é o desafio do que tem acontecido hoje no cenário federal. Alguns políticos estão querendo liberar a droga. Eu não sei com qual objetivo. Você liberar a droga para evitar o tráfico de droga. Você não vai evitar nunca. Drogas que são liberadas, drogas liberadas como o cigarro, ou mesmo a bebida, elas têm o tráfico. O traficante não respeita, não pise na grama. Então nós temos que liberar nada, nós temos que conscientizar as pessoas que tudo começa com um baseadinho e depois pode se transformar numa coisa muito pior. Esse papo de liberação de droga, para mim, eu estou fora e não aceito, de forma alguma. O senhor conseguiu aprovar aqui na Assembleia e teve a sanção do governador um projeto que proíbe exposição de facas, canivetes e similares no comércio em geral. Eles têm que ficar protegidos justamente para evitar acidentes e também questões de violência. Patrícia Bravin, essa foi mais uma denúncia feita pelas pessoas, ou seja, é muito importante que a população passe para nós as informações do que poderia ser melhor para eles. Esse foi um caso que aconteceu, esse foi um caso que nós temos registrado que mandaram para mim, tem vários outros, mas eu peguei esse aí como exemplo. Isso aconteceu em Goiás, ali perto de Brasília. uma pessoa tentou assaltar uma cliente de um supermercado na entrada, tentou assaltá-la e não conseguiu. Eu acho que ele estava atordoado, drogado mesmo, ele entrou no supermercado, não atrás dessa pessoa que ele tentou, ele entrou no supermercado, viu uma faca em exposição, faca é uma arma branca, pela lei ela é considerada uma arma branca, ele pegou uma faca e foi atrás nas costas de uma senhora que estava com o marido dela, uma senhora de 70 anos de idade e deu uma facada nessa senhora e saiu correndo. Simples assim, porque ele não conseguiu cometer o crime na entrada do supermercado. Esse miliante foi preso e foi solto pela polícia porque a lei, infelizmente, a lei está protegendo muito a bandidagem. Fiz um projeto de lei para que essas facas sejam vendidas, sim, claro, não vamos proibir facas, mas que elas fiquem atrás, dentro de um acrílico, ou atrás de um vidro ou que ela fique atrás do balcão que o cliente, quando olhar uma faca bonita, ou um facão, um canivete, chame um atendente para que pegue essa faca e você saiba para quem está entregando a faca. Por isso que eu estou pedindo, quer dizer, por isso que eu fiz o projeto de lei que já foi aprovado, hoje, os estabelecimentos comerciais têm que colocar as facas dentro de um acrílico, por trás de um acrílico, como esse que nós estamos aqui conversando, tem um acrílico aqui. É somente isso que eu peço, virou lei e nós vamos cobrar isso dos supermercados, dos estabelecimentos comerciais. E para evitar acidentes também, o senhor legislou sobre um outro assunto que é a película no box. E isso gera bastante acidente, né, deputado? A película de proteção tem que existir porque ela existe no carro. Antigamente, os carros vinham com o parabrisa, somente um vidro. Na hora de um acidente, aquele vidro se estilhaçava todinho, cortava a pessoa. Hoje, o box também tem a mesma coisa. Eles não colocam uma película nesse box. E essa película tem que estar ali porque os prédios, não sei se vocês conseguem entender, às vezes eles entram em ajuste. Logo depois, não é que ele vai cair, mas eles espremem um pouco mais a parede e às vezes esse box, ele quebra. Quebra do nada. Já aconteceu das pessoas chegarem em casa, está lá o box todo destruído no chão. E se uma pessoa estiver tomando banho? Existem casos também comprovados de crianças que se cortaram toda dentro de um box depois de um problema como esse que pode acontecer. Ou às vezes você solta a porta do box, já viu o box que... Não pode quebrar, não? Então, o que eu peço que já foi aprovado é uma película nos vidros de box. São temperados, mas tem que ter uma película. Caso ele venha trincar, quebrar, ele não vire estilhaços cortantes que possam machucar uma pessoa. Algumas pessoas também reclamam, reclamaram, né? Porque nem tudo que você faz agrada gregos e troianos. Reclamaram o quê? Poxa, é um absurdo. Agora vai piorar porque você acha que uma indústria, uma empresa que vai fazer o box, ele não vai repassar esse valor da película? Isso abre a livre concorrência. Quem fizer um box como esse, colocando a película e cobrar um preço melhor, vai vender pra caramba porque eu quero segurança. Tenho certeza que você também quer. Quer ou não quer? Os pais se preocupam com isso, né? Principalmente quem tem criança pequena. Deputado, nós agradecemos a participação do senhor no programa com a palavra. Vou te dar um tempinho para as considerações finais. Patrícia Bravinho, minha grande amiga, jornalista, fera. Muito obrigado a você, viu? Obrigado também aos funcionários da TV Assembleia que fazem um trabalho exemplar. E o Charles Escárdoa, em nome dele, que é o chefe dessa turma toda aqui, eu abraço todos vocês. Obrigado a você, telespectador, você internauta, você que nos assiste no cotidiano, no dia a dia. Continue cobrando do seu deputado. Eu hoje sou deputado não somente com os votos que fui eleito em 2018, mas eu sou deputado dos mais de 4 milhões de moradores que tem no Estado do Espírito Santo. Peço a você, qualquer dúvida, entre em contato com o meu gabinete 803, o número do meu e-mail está aqui embaixo aí, na tela. Deve estar aqui, né? Deve estar, né? Então, está aqui embaixo, entre em contato com a gente. Eu quero lembrar sempre a você uma coisa, sem Deus, nada somos. O que tem acontecido hoje no mundo, é de espantar. É de espantar quem não tem cabelo, porque as pessoas estão esquecendo muito de Deus. Na Europa, falar em Deus torna-se até uma coisa difícil. Então, não deixe isso acontecer. Acredite, tenha fé, Deus existe sim. Sem Ele, nada seríamos, nada você será. Então, continue com fé, porque dias melhores virão. A paz e segurança ainda vai chegar para todos nós, para que venha realmente a vontade de Deus. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança e o nosso mandato é nosso, ele não é meu. Eu estou ali no gabinete 803, apenas tomando conta daquela sala que você me colocou lá para tomar conta para você. Continue cobrando sempre. Mande para a gente as suas ideias para a gente poder colocar ela em projeto de lei e transformá-la em lei no Estado do Espírito Santo. E só lembrando também mais uma coisa, na comunicação, no jornalismo e no radialismo também, eu ainda estou engatinhando. Se eu estou engatinhando com 35 anos de profissão como profissional da comunicação, imagine como um profissional político. Hoje eu sou deputado estadual, estou no início do mandato, estou aprendendo. e a melhor coisa é aprender com você sempre, com fé em Deus. Tamo junto. Ok, deputado, muito obrigada. E você que gostou da nossa entrevista, se quiser compartilhar o conteúdo, acesse o nosso portal na internet, o nosso portal no YouTube e continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você. Transcrição e Legendas e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho